Fala aí meu gente boa, meu irmão, minha irmã do canal, tudo bacana? Fiquei um tempo aí fora do ar, cara, porque, olha só na tela aí, 21.600 inscritos E aí, cara, eu não tava preparado pra tanta gente assim Então eu tenho atendido muita gente Muita gente que precisa aí de ajuda em algumas coisas Tem algumas salas em que eu leciono pra Roraima, Acre E aí vai, então o tempo ficou meio escasso Mas agora eu tô voltando pro canal, tô botando mais vídeo-aulas novas E nessa nossa nova vídeo-aula, eu quero trabalhar isso contigo aqui, ó Reescrita de frases A gente vai reescrever a frase com o mesmo sentido Antes de começarmos, vou lhe mostrar aqui a nossa correção de redação Muitas pessoas já fizeram comigo Por aqui, ó, eu tenho 73 redações vendidas, 73 correções vendidas, custa 15 reais É um preço bacana, você compra uma correção E tem direito a várias revisões nessa correção, tá? Muito foda E agora eu entrei também com as aulas particulares Pra quem não quer ter aula pelo YouTube Quem quiser um negócio assim, bem mais separado mesmo Tiver condição de pagar Porque na realidade, o que eu faço no YouTube É a mesma coisa que eu vou fazer com o camarada Porém, isso aqui vai ter uma exclusividade Eu vou ficar por conta do camarada, o tempo que ele quiser Vou atender pelo Skype, tá? Eu não estou cobrando nada pelo canal Isso aqui é uma aula particular que eu estou colocando à parte Para os interessados Nós temos aí a nossa página no Face E temos aí um grupo de discussão Nirvana Atômico Tá? E olha só E aqui tem uma porrada de gente que Todos os dias os camaradas discutem alguns tópicos, uns lances É bem bacana, beleza? Então vamos lá pra nossa videoaula Nessa videoaula sobre reescrita de frases Eu vou te passar duas dicas muito simples Eu vou resolver os exercícios dessa videoaula Da maneira mais fácil possível Eu vou olhar pra duas coisas Primeira coisa muito importante Você precisa olhar para o verbo O verbo indica a ação E se ele indica a ação, ele obedece a um tempo Que deve ser, preste atenção Presente Passado Sinônimo de pretérito é passado Ou futuro Porque se você, na reescrita de uma frase Você mudar o tempo do verbo A sua reescrita está errada E em 90% das questões As bancas exploram isso Por exemplo Eu gosto muito de você Isso aqui é um exemplo assim, muito básico Reescrita Eu gostava muito de você Onde está o erro aqui? Está no verbo O verbo aqui está no presente E aqui está no pretérito Sacou a jogada? Então eu vou usar isso Tá? Esse é o meu primeiro critério Segundo critério Conjunções Para que serve uma conjunção? A conjunção é daquela matéria chata Das conjunções coordenativas, né? Nós temos lá as adversativas, aditivas, alternativas Explicativas e conclusivas Se eu mudar uma conjunção Obviamente que o sentido da frase O sentido da oração vai mudar Eu vou fazer o primeiro exercício contigo aqui Eu quero que você abra bem a cabeça Para você perceber Que isso é extremamente fácil Olha só aqui A cenária alternativa Em que a reescrita do trecho destacado a seguir Mantém o sentido original do texto Ou seja Eu vou mudar o jeito que foi escrito aqui E a coisa vai continuar tendo o mesmo sentido De cara Eu já botei três lances sublinhados aqui Eu vou ler contigo Como se fosse um direito natural O poder é Percebeu o é aqui? O verbo no presente O poder é reservado aos homens em todos os níveis Enquanto As mulheres sofrem Sofrem Outro verbo aqui No presente Sob estereótipos e idealizações também naturalizados Pronto De cara eu já marquei o é O enquanto E o sofrem Por que eu marquei essas três coisas? Primeiro porque esse aqui é um verbo E ele indica o tempo em que a ação é praticada O mesmo lance acontece para o sofrem Porém Esse enquanto aqui Ele me dá uma ideia de tempo Você faz isso enquanto eu faço aquilo Então eu vou ler pela segunda vez esse trecho Já analisando sobre essa crítica que eu fiz agora Como se fosse um direito natural O direito natural Ele é reservado aos homens em todos os níveis Nesse mesmo tempo As mulheres sofrem Sob estereótipos e idealizações também naturalizados Qual é a reescrita desse período Onde não haverá nenhuma perda De sentido As alternativas que eu tenho aqui para baixo Não caberão na tela Então eu vou analisando uma por uma Vou te explicando o porquê dela ser correta ou errada E depois eu ou eu excluo Ou eu coloco essa faixa amarela Como de costume nosso Letra A Ainda que fosse um direito natural O poder seria reservado aos homens em todos os níveis Enquanto as mulheres sofrem sob estereótipos E idealizações também naturalizados A galera vai pegar por aqui Como se fosse um direito natural O camarada vai falar assim Poxa, mas aqui embaixo colocou ainda que fosse um direito natural E a pegadinha não está aqui A pegadinha está aqui Seria Observou? O verbo aqui mudou O tempo Pode crer? Então Por mais difícil que uma questão apareça para você na tela Eu te recomendo Vai de boa Procura o verbo Olha se o verbo transmite o mesmo tempo Transmitido pelo período original Nesse caso aqui Não transmitiu Colocou seria Então Dançou E olha que eu não olhei E apresenta que fosse Letra B Como se fosse um direito natural Repetiu Aqui bateu Aqui em cima Bateu aqui Para quem gosta de analisar pedaço O pedaço Esse aqui bateu Mas eu estou de olho no verbo Aos homens é Preservou o verbo No tempo correto É reservado o poder em todos os níveis Deste modo Opa Agora eu parei nesse deste modo Observe que Esse enquanto Eu combinei contigo né Que ele passa uma ideia de tempo Eu gosto de você Enquanto você gosta de mim É o tempo que a gente se curte Eu gosto de você Enquanto você gosta de mim Agora vamos ler com deste modo Eu gosto de você Deste modo você gosta de mim Não cara Esse aqui passou uma ideia Meio que causa consequência E não tem nada a ver com o enquanto Matamos a charada Com esse lancezinho aqui Pode ser Então esse aqui também está errado Letra C Como se fosse um direito natural Pimba repetiu lá em cima Também nem sei o que significa isso Reserva-se o poder Aos homens em todos os níveis Ao mesmo tempo Subindo Enquanto Enquanto fala de tempo Fala Ao mesmo tempo Fala de tempo Fala Que as mulheres sofrem Sob estereótipos E idealizações também naturalizados Note que Antes estava O poder é reservado E aqui Reserva-se o poder Um caso de voz ativa Passiva Passiva Ativa Não prejudicou a leitura E A palavrinha Enquanto Foi preservada por Ao mesmo tempo Agora eu vou colocar o amarelão E os verbos Olha O E E o sofrem Continuam aqui embaixo No presente Reserva-se Sofrem Beleza? Ficou a letra C Com muita tranquilidade Apenas observando os detalhes E a letra D Sendo um direito de caráter natural Mudou o início Mas eu não vou olhar para isso O poder é A cada dia Reservado aos homens Em todos os níveis A medida em que as mulheres Sofrem sob estereótipos Idealizações também naturalizados Parece, cara Que esse a cada dia Unido ao A medida Gera uma ideia De progressão Gera uma ideia De aumento De adição E não é isso Eu quero falar que Ao mesmo tempo Que o homem tem Todos os seus direitos As mulheres não os tem Pode ser? Então agarrou no a cada dia E na medida Exercício fácil? Não Não é um exercício fácil Você precisa fazer O que eu vou digitar Aqui agora Tenha atenção Porque reescrita É uma pegadinha Pode ser? Agora vamos para mais uma reescrita Olha só que veneno Apesar de saraus e oficinas A escrita raramente escapa de ser Esta atividade insoça e desertada Sentar e escrever sozinho A oração destacada Pode ser substituída Conforme a norma padrão Da língua por Então ele está pedindo Para você reescrever Isso daqui Sem causar danos A norma padrão Da língua Olha como é que eu vou resolver Isso aqui Olha se tem base Letra A A despeito de haver Em saraus e oficinas Mano Verbo haver Pluralizado sem ter Nada Antes dele Que faça essa pluralização Isso é correto? Está errado Aqui deveria estar no singular A despeito de haver Letra B Se bem que promova-se Saraus e oficinas Promova-se É promovam-se Saraus e oficinas São promovidos Olha que troço bobo Mano E tem gente que fica Garrado nesse lance Letra C Ainda que aconteça Saraus e oficinas Volta pra cá Ainda que aconteçam Saraus e oficinas Letra D Embora exista Saraus e oficinas Volta pro exista Embora existam Saraus e oficinas Letra E Mesmo que haja Mesmo que haja Ah que delícia Esse aqui ficou lindo Mesmo que haja Saraus e oficinas Funcionou porque o verbo haver Vai ficar no singular Quando não houver nada Antes dele Causando a sua pluralização Já fizemos essa videoaula Parece que foi a última videoaula Publicada aí no canal Volta lá e dê uma assistida Perceba Que esse exercício Pede uma reescrita E na realidade Ele quer ver Se você domina A norma padrão da língua Aqui não poderia pluralizar Aqui deveria pluralizar Aqui deveria pluralizar Aqui deveria pluralizar O verbo existir É um verbo transitivo direto Cuidado E aqui o verbo haver É o verbo transitivo direto Mas ele somente será pluralizado Quando houver alguma coisa Antes dele Pluralizando Por exemplo Vou fazer a coisa errada aqui Vou pegar Bota antes Mesmo que saraus e oficinas Ajam Aí sim Teria alguma coisa Antes dele Mas não teve Portanto ficou assim A correta aqui A correta aqui ficou A letra E A partir desse exercício aqui Eu quero descobrir Qual é a opção certa Através de um raciocínio básico Lógico Tá? Sem muito Decorebo Vou ficar de olho Só nas pegadinhas E vou fazer essa leitura contigo Olha só o que eu vou fazer Estou seguro de que ganharei Além do vídeo Conto com uma testemunha O meu filho Então essa é a oração Repetindo Estou seguro de que ganharei Bacana? Por que que eu estou seguro de que ganharei? Eu tenho além do vídeo Uma testemunha O meu filho Terceira leitura Estou seguro de que ganharei Conto com uma testemunha Além desse vídeo que eu tenho O meu filho Outra leitura Estou seguro de que ganharei Além desse vídeo Eu posso contar Com uma testemunha O meu filho Pronto Essa foi a leitura Ou essas foram as leituras Que eu fiz sobre esse texto aqui Agora eu quero ver Qual reescrita está correta Qual reescrita vai bater Deixa eu subir aqui Para caber tudo junto Vamos ver aqui Descer mais um pouquinho Pronto Sem decoreba Sem base em língua portuguesa Olha que absurdo Letra A Estou seguro de que ganharei Ah repetiu aqui em cima Vou sublinhar né Não custa Ao contar Além do vídeo Porém Com uma testemunha O meu filho Meu Olha se esse negócio aqui não dá uma certa gastrite Saca Porém Contudo Todavia Entretanto Mas Lá em cima Olha aqui Lembra-se da conjunção Pois é Eles podem botar conjunção no meio dessas orações Simplesmente para complicar nossa vida Essa foi a primeira pegadinha Então essa letra A está fora Letra B Estou seguro de que ganharei Bacana repetiu lá em cima Repetiu Então pronto Por contar Além do vídeo Com uma testemunha O meu filho Cara Esse aqui funcionou Eu posso contar Além do vídeo que eu tenho Com uma testemunha O meu filho Essa letra B aqui ficou muito tranquila Ela obedeceu a lógica da leitura Concorda comigo? Relendo a letra B Estou seguro de que ganharei Eu estou seguro por contar Por poder contar Além do vídeo Com uma testemunha O meu filho Bateu a letra B Vamos ver a C Estou seguro de que ganharei Sublinha isso aí A fim de que Além do vídeo Conte com uma testemunha O meu filho Meu Conte Para contar Ó Mudou Conte Contar Contar E tem esse a fim de que Indicando finalidade Fora Letra D Estou seguro de que ganharei Bota aqui Sublinhado Além do vídeo O fato de contar Com uma testemunha O meu filho Se você for fazer Uma outra leitura Sobre esse pedaço aqui Olha o que isso vai te sugerir Ou me sugerir também Estou seguro de que ganharei Além do vídeo Sacou? Repetindo Estou seguro de que ganharei Além do vídeo Então ele está seguro de que ganhará Além do vídeo Alguma outra coisa E não existe uma outra coisa Ele está falando que está seguro de que ganhará Porque ele tem além do vídeo Uma testemunha E não ele vai ganhar alguma coisa Além desse vídeo Ou seja Duas coisas Ela cria um efeito Chamado de Efeito Ambíguo Letra E Estou seguro de que ganharei Bota sublinhado Contando No entanto Além do vídeo Olha esse no entanto aqui Entretanto No entanto Sacou? É o lance da conjunção Então este aqui também foi prejudicado Pela presença da conjunção Voltando lá em cima Foram só essas duas dicas que eu te dei Verbo e conjunção Na realidade essa conjunção aqui Ela serve para mudar O sentido do texto Porque uma conjunção adversativa É diferente de uma conjunção aditiva Que é diferente de uma conjunção alternativa Pode crer Agora vamos fazer mais outro Note também Que esse lance de reescrita De frase Depende muito da sua leitura Você tem que ler com calma Quando cair no exercício deste Uma prova Numa avaliação Num concurso Leia com calma Calma e atenção Que a resposta vai pular na sua cara Tá? Vamos fazer o próximo aqui O primeiro indivíduo Recua bastante na história E reproduz a jurisprudência Das cavernas Será que eu posso classificar esse E aqui? É uma conjunção aditiva Botar negrito e subliado Repetindo O primeiro indivíduo Recua bastante na história E reproduz a jurisprudência Das cavernas Terceira leitura Cara, não me enche o saco Se eu tô lendo três, quatro vezes É assim que você deve fazer Num concurso Você não vai chegar lá E ler uma vez E falar Não, já matei a resposta Não, não é por aí Você vai ler uma vez Duas vezes Três vezes Até você entender O que está escrito Aqui tá falando Que o camarada Ele volta na história Ele volta muito na história E voltando na história Ele reproduz a jurisprudência Das cavernas Ele reproduz as leis praticadas Das cavernas Pode crer? Reescrita Letra A Como reproduz a jurisprudência Das cavernas A história do primeiro indivíduo Surge como um recuo Não tem nada a ver Isso daqui Com o período original Nada Sabe por que Que não tem nada a ver? Porque eu fiz a seguinte Interpretação Agora pela quarta vez O primeiro indivíduo Recua bastante na história Ou seja Ele volta bastante No tempo E reproduz a jurisprudência Das cavernas Ou seja Ele se comporta Conforme as leis Das cavernas Olha qual é a proposta Da letra A Como reproduz a jurisprudência Das cavernas A história do primeiro indivíduo Surge como um recuo Nada a ver Letra B A jurisprudência Das cavernas Um suficiente recuo histórico Que doideira que é essa aqui Quando é que eu falo Que é um suficiente recuo histórico Isso aqui está assim Completamente fora também Letra C O recuo histórico Do primeiro indivíduo É o bastante Para reproduzir-se A jurisprudência Das cavernas Olha o que eu estou fazendo Eu estou falando Que o recuo histórico Do primeiro indivíduo E na realidade Aqui em cima Está escrito assim O primeiro indivíduo Recua muito na história Ou bastante na história Continua E reproduz Adição E aqui eu estou colocando É o bastante Para reproduzir-se A jurisprudência Das cavernas Parece que isso aqui Eu estou dando uma ideia De consequência Vamos falar assim Além disso aqui Está errado Olha Eu não peguei isso aqui Na íntegra Na realidade Eu deveria falar aqui Que é o primeiro indivíduo Recuando muito na história E não o recuo histórico Do primeiro indivíduo Sacou? Aqui eu falo Que ele recuou muito Recua bastante E aqui eu falo Só sobre o recuo histórico Tá? Essa letra C Também está fora Observe que até aqui Eu não usei Nenhuma técnica gramatical Para matar essas charadas Estou apenas Nas leituras É o que deve ser feito Ler muito Letra D A história se reproduz Como jurisprudência Das cavernas Quando o primeiro indivíduo Recua tanto Parece que isso aqui Está ao contrário Ele está falando Que a história Se reproduz Tá? E não reproduz A jurisprudência Das cavernas Lá em cima O que é reproduzido É a jurisprudência Das cavernas Aqui embaixo Ele está falando Que a história Que se reproduz Pronto Errado Letra E Ao recuar Tanto na história Vamos lá em cima O indivíduo Recua bastante Na história Ok O primeiro indivíduo Acaba Por reproduzir A jurisprudência Das cavernas É a letra E Pô Carlão Mas eu não entendi ainda Cara Eu estou com dificuldade Está com dificuldade? Então eu vou te falar Onde está a sua dificuldade? Na leitura Entenda a oração Original Para depois você Partir para mudanças De sentido Ou para as letras Que os exercícios Propõem O primeiro indivíduo Volta bastante Na história E voltando Bastante Na história Regredindo No tempo Ele acaba Reproduzindo A jurisprudência Das cavernas Vamos ler A letra E Ao recuar Tanto na história Ok Ele voltou O primeiro indivíduo Acaba por reproduzir A jurisprudência Das cavernas Bateu Qual é a matéria Na gramática Que eu precisei estudar Para isso aqui Nenhuma Nenhuma Apenas a leitura E uma interpretação Com muita atenção Pode crer Ficou a letra E Meu Vamos para mais esse daqui E eu já vi esse lance Em vários concursos Em várias bancas Já vi na EBFC Já vi na Fundação Getúlio Vargas E é interessante Cara Porque Além de ser fácil Né Eu acho curioso Camarada O estudante Que sai Procurando a resposta Disso daqui Na gramática Porque realmente Não existe Isso aqui é uma questão Lógica É uma questão lógica Dentro de um texto Olha só Leia comigo Para tudo que você está fazendo aí Sem prejuízo Da informação Veiculada No texto O que é uma informação Veiculada Transmitida Transportada Pelo texto Seria mantida Sua correção Gramatical Se o termo Proteção Em Não havia Proteção Contra as decisões Da Assembleia Soberana Fosse substituídos Por mecanismos De proteção Então vamos entender Isso aqui Ele quer que Eu substituo A palavra Proteção Aqui Agora eu vou fazer Bagunça aqui Vou pegar essa palavra Proteção Eu quero botar Uma linha Desculpa Eu vou botar Uma cor branca E um fundo Vermelho Ficou louco Eu quero substituir Proteção Por Mecanismos De proteção Vai rolar Algum prejuízo Da informação Veiculada Ou Vai manter A sua correção Gramatical Basta Trocarmos Eu vou começar Assim Olha Vou redigitar Não havia Agora eu vou entrar Com outro lance Que me sugeriu Mecanismos De proteção Contra as decisões Bá 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 Funcionou Funcionou tranquilamente Deu certinho Eu vou te dar duas justificativas Primeira justificativa Pimba Segunda justificativa Pimba A primeira É quanto Ao valor Semântico O que é semântico São sinônimas Parônimas Antônimas Homônimas Quando eu trabalho Com proteção Aqui em cima Que eu botei Que é uma letra louca Um fundo branco Quando eu trabalho Com a palavra Proteção Eu acredito Tá ok Que mecanismos De proteção E proteção São iguais Concorda? Olha só Não havia Mecanismos De proteção Contra as decisões Isso Numa análise Superficial Mas eu vou te dar Um tempinho De dois a três Segundinhos Para você imaginar Qual é a treta Da segunda pegadinha Aqui embaixo O que esse exercício Queria de você Era o seguinte Pausa Tenta adivinhar Saiu da pausa Na realidade Meu compadre Ele queria saber O seguinte Vou dar um enter aqui E vou pegar Isso daqui Vou copiar Vou colocar aqui Ele quer saber De você Se você domina A conjugação Do verbo haver Se essa construção Aqui está Correta Deixe-me fazer Como eu fiz Lá em cima Olha lá Está certo Havia Mecanismos Ou O certo Seria Haviam Mecanismos Na realidade É Havia Mecanismos Essa era a pegadinha Dessa questão Ela tinha um ponto Semântico De interpretação Proteção E mecanismos De proteção Significa quase a mesma coisa Não é isso? Agora A pegadinha Estava Na conjugação Do verbo haver Se ele seria Pluralizado aqui Ele não é pluralizado Porque Mecanismos Vem depois Se houvesse Antes do verbo haver Uma palavra Pluralizada O verbo haver Pluralizaria Correto? É até difícil Falar isso Pluralizaria Como não tenho Ele vai ficar No singular Então Esse aqui está Correto Vou colocar Verbo Havê Na conjugação Correta Sem drama Olha que exercício fácil Primeiro Primeiro Foi uma questão Semântica Segundo Foi uma questão De conjugação Quanto ao verbo Havê Então a resposta Aqui Nem respondi Seria mantida Sua correção? Sim Certo A resposta é essa Certa Pode crer Deixa eu botar O fundão branco Aqui Bacana Próximo Utilizando a norma Padrão de língua Portuguesa Na sentença Há implicações Éticas No vício De linguagem O verbo Em destaque Pode ser Substituído Por Então o verbo Destacado Foi este aqui Agora que eu descobri Aquele lance Zinho louco Eu vou colocar Olha que ficou bonitinho Vamos lá Tem uma pegadinha Aqui E uma explicação Óbvia A pegadinha É a seguinte Se o camarada Olhar para o verbo Havê Aqui E se ele não Souber O uso do verbo Havê O que ele pode Pensar? Ora Se há plural Ao lado do verbo Havê A resposta Será Ão Letra D Não é isso? Mas aí Vem aquela Regrinha Que a gente Já estudou Que está aí No vídeo Anterior A esse Que eu vou postar Que você vai Perceber o seguinte O verbo Havê Ele deverá Ficar no singular Quando não Houver Nenhum elemento Antes dele Que o pluralize A saber Substantivos E adjetivos Ou expressões Substantivadas Então aqui está Correto Ele deve ficar No singular E agora Aquela regrinha clássica Para matar a questão O verbo Havê Ele pode ser Utilizado Utilizado No sentido De existir Então eu vou Colocar aqui Ou a letra A Ou a letra B Porém Porém O verbo Existir Ele é Pessoal Como ele é Pessoal Ele será Pluralizado Vai ficar A letra B Vou te explicar Isso Aguenta a mão Aí Deixa eu botar Esse aqui Para o amarelo Pronto Vamos fazer Aqui então Existem Implicações Éticas Esse aqui Está invertido Então Deveria ser assim Então Implicações Éticas Existem Pode crer Ainda há um Terceiro caso Onde eu uso O verbo Havê No caso Pessoal Não foi utilizado Aqui Estou só te falando Que existe Existe verbo Havê Pessoal É um caso Específico Está ok Aqui Então a pegadinha A única pegadinha Que poderia ter Aqui Era a letra D Onde o camarada Poderia confundir Esse plural Perto do A E resolver pluralizar O A Transformando em A1 E não pode ser isso Na realidade Esse A Ele poderia E deveria ser Substituído por Existe Como eu tenho Um plural E o verbo Existir Ele é pessoal Ele vai puxar Essa pluralização E vai se E vai se Transformar em Existem Existem Resposta Letra B Mano Você percebeu Que essa videoaula Eu estou falando Assim bem lentamente Pois é Eu percebi Que nas últimas Videoaulas Eu errei Cara Eu comecei A acelerar Saca Comecei a explicar Assim meio rápido Agora eu vou falar Tudo mais lentamente Com bastante calma Porque o nosso público É um público Diferente É um público Que tem dúvida Que não Não aprendeu Não entendeu Através dos métodos Clássicos Então aqui vai ser Tudo lento Tá Vamos lá Para essa daqui Fácil demais Essa daqui O fragmento Também Compuseram O estudo Perguntas Como tantas Pessoas Não curtem Se arrumar Para sair 22% Fica Corretamente Reescrito De acordo Com a norma Padrão Da língua Portuguesa Sem prejuízo Do sentido Com a substituição Do trecho Destacado Por Esse é um exercício Cara Que não se enquadra Em nada Do que nós já fizemos Deixa eu voltar lá no início Ele não se enquadra Nem no verbo Nem em conjunção Nem em nada Deixa eu voltar aqui embaixo Que eu vou te explicar O que é o verbo Compor 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 é fazer parte De alguma coisa É participar De alguma coisa Mas na realidade Ele está te pedindo Para fazer o seguinte Ele está te pedindo Para pegar Esse pedaço aqui Que já está marcado E você vai substituir Esse pedaço marcado Por um desses aqui Vamos ver qual vai funcionar Vamos lá Também compuseram Um estudo Também Analisaram Então se o resultado Compor Olha aqui para mim Não é analisar Bacana Compor Não é analisar De que compõe o seu grupo O meu grupo se compõe De garotos e garotas Que frequentam o ensino médio Ah então eles fazem parte Do ensino médio Então essa letra A Está errada Letra B Também compuseram um estudo Letra B Também fizeram parte Da pesquisa Opa Bacana Matei a charada Compuseram Compuseram Fizeram parte E o estudo Virou pesquisa Letra B Simples assim Eu não tenho que imaginar muita coisa Eu só tenho que substituir E ficar de olho no significado Do verbo compor Né E também depois A palavra estudo Letra C Também participou do experimento Calma lá Compuseram plural Participou singular Estou fora Mesma coisa vai acontecer com a letra D Também compuseram um estudo Letra D Também formou a investigação Formou singular Compuseram plural Estou fora Letra E Resumiram os dados Resumir é compor Também não é Simples demais Fácil demais Numa prova Né Num concurso Isso aqui pode se tornar difícil Se você não prestar atenção Isso aqui é só atenção Meu compadre Leitura e atenção Pode crer Ficou a letra B Mais um exercício delicioso Olha só Com o crescimento das crianças O jardim evoluiu para um parque Deixa eu botar isso aqui tudo em amarelo Eu gosto de tacar os negócios em amarelo Pronto Substitui corretamente o segmento sublinhado Ou seja Evoluiu Olha só Preservando o sentido original Primeiro preciso saber o que é evoluir Evoluir é crescer Sair de um ponto menor Ir para um maior Sair de uma situação Né Básica Para uma situação mais avançada Isso é evoluir E a evolução Geralmente Né Como o próprio nome diz Etimologicamente A evolução fala que Ela é lenta Ela é gradativa Ela é aos poucos Ela é feita em partes Vamos lá Letra A Com o crescimento das crianças O jardim desenvolver-se-á Rapidamente para Rapidamente lascou tudo Porque evoluir Não quer dizer que é rapidamente Bacana? Letra B Com o crescimento das crianças O jardim se modifica radicalmente com Evoluir Não é uma mudança radical Beleza? Letra C Cuidado Estou te avisando Cuidado Com o crescimento das crianças O jardim mudou-se subitamente Ante Olha como subitamente está grafado Eu tirei isso aqui De uma banca, cara Então eles botam uma grafia incorreta Justamente para ver se o camarada domina Essa letra C aqui Poderia ser Né É Uma proposta Para o camarada marcar Embora a evolução não é súbita Mas ele poderia ser uma das que poderia ser marcadas E aí, cara Esse subitamente está grafado incorretamente Letra D Com o crescimento das crianças O jardim transformou-se gradativamente em A palavra gradativa Isso aqui é fantástico É evolução A evolução é gradativa Há evoluções agressivas? Sim Há evoluções lentas? Sim Mas Generalizando a etimologia da palavra evolução Atribui-se à palavra evolução O crescimento gradativo E letra E Se torna lentamente Lentamente Não tem nada a ver com evolução Eu posso até depois falar que teve uma evolução lenta Mas lentamente Não equivale à evolução Com muita tranquilidade Ficou a letra D Chamando novamente a sua atenção Parece subitamente Ele está grafado errado Essa letra C já está errada Antes de começarmos a análise Ela já está errada Mas a banca pode soltar um lance desse aqui Simplesmente para encher a linguiça E nessa brincadeira aqui Costuma pegar alguém Ok? Ficou a letra D Próxima questão Assinar a opção em que o trecho sublinhado em Esta é uma reação instintiva para protegermos nossa audição É reescrita Sem modificação do seu sentido original Então o pedaço é esse daqui Já está marcado aí para nós Antes de mexermos nisso daqui Eu vou te mostrar um lance bacana De repente você não sabia Ou sabia e esqueceu Você sabe em que tempo verbal está isso aqui? Protegermos Eu vou te levar agora aqui para a internet E vou lhe apresentar um site chamado Conjugami Tá vendo aí? Conjugami.net Aí você vai e digita o verbo aqui dentro Proteger Aí ele vai te dar a tabela do verbo conjugado Observe que existe um infinitivo pessoal Olha que bacana Tá dando para me acompanhar aqui? É porque eu não consigo aumentar essa tela Para proteger estu Para proteger ele e ela Para protegermos nós Para proteger desvós Para protegerem elas Agora eu vou voltar no exercício Nesse caso aqui Está sendo utilizado O verbo proteger O verbo proteger No infinitivo pessoal Concorda? Olha, protegermos Voltando para a internet Infinitivo pessoal Eu vou transformar esse verbo Que está no infinitivo pessoal Num tempo pessoal Equivalente a mesma pessoa Volto para o exercício A resposta Eu já vou direto nela Olha só Olha se você consegue captar assim Esta É uma reação extintiva Parei aqui Para que Protejamos Nossa audição Olha só Como é que eu botei amarelo em cima e embaixo Eu continuei com a conjugação verbal Proposta pelo exercício Porém Eu saí do infinitivo pessoal E fui para o presente do subjuntivo Para que Protejamos Você tem que ficar esperto com isso aí Porque quando eles Eles oferecem alguns verbos assim Eles querem que vocês Ou nós façamos A correta Deixa eu botar esse aqui também em branco Transferência Temporal Fácil Eu achei muito tranquilo Para protegermos Para que Protejamos Vamos ler as outras opções E você vai ver que elas não cabem Né Nessa Nesse trecho aqui Esta é uma reação extintiva Para que Protegêssemos Nossa audição Isso aqui ficou passado E protegermos É presente Letra B Para o protecionismo De nossa audição Saiu de verbo E caiu em nome Nominalizou-se o verbo Está errado Letra C Para que Nossa audição Fosse protegida Passado Letra D Para Nossa audição Protegermos Uma inversão sintática Criminosa Sacou? Então ficou realmente a letra E Nesse próximo exercício Eu fragmentei um pouco aqui as respostas Para a gente conseguir acompanhar na tela Porque estava muito grande Saca? Tinha uns lances assim meio maluco Então eu botei assim Um formato mais legível Vamos ler Diz a lenda que Na Bahia Observe que os adjuntos adverbiais de lugar Eles são Demarcados por vírgulas Eles são limitados pelas vírgulas Em meados da década de 60 do século passado Havia um menino que Além de muito levado Era também muito mentiroso E que Certo dia Após aprontar muito na sala de aula Foi colocado de castigo No porão da escola Por sua professora Pronto Nas opções a seguir A ordem de alguns termos Foi alterada Assinale a opção Em que a alteração Modificou o sentido Do segmento original Aqui eu mudei Olha Nessas propostas aqui O primeiro é o original Sublinhado E o segundo É aquilo que foi mudado E eu vou procurar Aquela cuja alteração Modificou o sentido Pode ser? Então vamos ver a letra A Diz a lenda que Na Bahia Em meados da década de 60 Ele mudou Ele colocou assim Diz a lenda que Em meados da década de 60 Na Bahia Esse aqui não alterou Por que? Eu tenho Adjunta de verbial De tempo E adjunta de verbial De lugar E os dois Merecem vírgulas Então aqui estava Com adjunta de verbial De lugar Antes Passou para depois A vírgula está aqui Aqui antes Eu tenho adjunta de verbial De tempo Depois A vírgula está aqui Separando Então esse aqui Não deu nenhum conflito Letra B Certo dia Mudou para Dia certo Poxa Mudou meu compadre Certo dia Colocando aqui É qualquer dia É qualquer data E dia certo Eu estou especificando Que dia é esse? Eu estou precisando Então eu vou colocar aqui Olha Dá a ideia De precisão Então de cara Já ficou errada A letra B Fácil Observe que eu nem voltei Ao texto Tem algum lugar Aqui Havia um menino Que além de muito Dia Aqui ó Certo dia Um dia qualquer Tá? Letra C Além de muito levado Era também muito mentiroso Vou sublinhar Além de muito mentiroso Era também muito levado Muito tranquilo Eu usei a vírgula aqui Para separar duas situações distintas Que se suportam na mesma oração Deu certo? Letra D Foi colocado de castigo no porão Esse é o original Ficou Foi colocado no porão De castigo Aqui eu coloquei o de castigo no porão Aqui embaixo eu coloquei no porão de castigo Sem problema Letra E Após aprontar muito original Embaixo Após muito aprontar Também funcionou tranquilamente Pode ser? Ficou realmente a letra B Cuidado tá? Com esses lances aqui É simples Mas Preciso de atenção Ficou a letra B Uma nova Clara E correta Redação da frase Não parece Que estejamos Próximos De ver Terminada Essa batalha Poderia ser Pera aí Deixa eu sublinhar Isso aqui Botar um amarelo Porque eu acho que A frase termina aqui Poderia ser Vamos lá Lendo novamente Não parece que estejamos próximos De ver Terminada Esta batalha Lendo mais uma outra vez E não me enche o saco Porque eu vou ler mil vezes Se for preciso Não parece que estejamos próximos De ver Terminada Essa batalha Poderia ser assim Para ver Terminada Essa batalha Não parece que Já estejamos Tão próximos Fica até difícil De ler De tão errado Que está Para ver Terminada Não tem nada a ver Com Não parece que estamos Próximos De ver Terminada Nada a ver Essa letra A Não é pertinente Nem para leitura Letra B Não estamos próximos Ao que parece De que seja vista Essa batalha Terminada De que seja vista Eu acho que era De ver Terminada E não de que seja vista Errada Letra C Nada faz crer Que cheguemos a ver Nossa Isso aqui Deu um erro Violentíssimo E gerou um lance Chamado Você sabe Responder isso aqui Cacófato Ou som desagradável Som ruim Errado Letra D Não nos parece Que estamos aptos A ver Quão próximo É o fim Dessa batalha Aptos De onde que tiraram Esse lance aqui Meu irmão É próximos Não é aptos Não velho Doideira E agora tem que vir A letra E Que não vai caber Mas tudo bem Não estamos Nada próximos Parece De ver A que fim Chegará Essa batalha Poxa Coube Cara Isso aqui É uma questão Que vai mais Para o bom senso Né mano Você dá uma lida Nesses troços Aqui Cara E vê que A letra A B C D Elas simplesmente Não cabem Nessa primeira proposta Aqui Olha Elas são incongruentes Elas são Elas se repelem Né Somente a letra A Tem essa Habilidade Para caber Aqui dentro Não é isso Então ficou a letra E Dá uma relida Nisso aí outra vez Ficou a letra E Próxima questão Duas pegadinhas Lindas Olha só Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas para essas águas escuras É uma oração que poderia ser reescrita em forma reduzida de infinitivo E mantendo-se o sentido original da seguinte forma Saca só isso aqui Em forma reduzida de infinitivo Pode crer? Então antes de começarmos a conversa brother Antes de Sacou? De começarmos qualquer coisa Forma reduzida de infinitivo Então eu vou ler aqui Vou procurar coisas que não são infinitivo Apesar de não serem Passa Mesmo não sendo Essa aqui está proibida E pediu infinitivo Marquei Letra C Passa por não serem Letra D Não passa Sendo Isso aqui não é infinitivo Isso aqui é gerúndio E a letra E Passa De cara Sem ler nada Sem ler nada Eu matei a letra B E a letra D Agora a segunda pegadinha Qual é a função De embora É uma conjunção concessiva Se é uma conjunção concessiva Eu preciso procurar por outra conjunção concessiva Então vai ficar Apesar de não serem as primeiras mulheres perdidas Para estas águas escuras Esta Vou ler as outras Essa aqui eu não vou nem passar perto Porque aqui tem sendo E sendo não é infinitivo É gerúndio Por não serem Não é concessivo Sendo gerúndio Não vou mexer E a fim de Também não é concessivo Cara Eu resolvi essa questão Sem ler O conteúdo Do que estava escrito aqui Porque logo no início Está escrito assim Embora não sejam as primeiras mulheres perdidas Para estas águas escuras É uma oração Que poderia ser reescrita Em forma Reduzida De infinitivo Mantendo-se o sentido original Então vou pegar duas coisas Para manter o sentido original Eu preciso respeitar Essa palavrinha aqui Que é uma conjunção concessiva Então para manter o sentido original Eu só posso começar Com outra conjunção concessiva E segunda exigência Ela deve estar em forma reduzida De infinitivo Olha que doideira Faz aí na sua casa Esse exercício vai estar disponível No site Nirvana Atômico Baixa E dá uma sacada Para você ver Como é fácil Ficou a letra A Última questão Uma campanha educacional Tem como slogan A educação é um caminho Para proteger a vida A forma de oração reduzida Para proteger a vida Pode ser nominalizada Da seguinte forma Então vou marcar isso aqui A forma de oração Reduzida Para proteger a vida Opa Quero pegar isso aqui E marcar com o amarelão Pode ser nominalizada Pausa aí brother Pausa para você responder O que é nominalizar uma oração? Pausa Saiu da pausa Eu vou procurar pela opção Onde não há verbo Ficou a letra D Ah vacilão Você errou? Vacilão Cara Vacilão Presta atenção no bagulho Aqui eu tenho verbo Aqui não tem verbo Isso se chama Nominalizar Ou Tirar da oração O seu verbo Queridão Olha só os recados A partir de agora Eu vou postar várias outras videoaulas Com uma explicação mais lenta Por que? Eu tenho observado aí uma galera nova chegando ao canal Que precisa de uma atenção ainda mais especial Então as explicações ficarão ainda mais detalhadas Tá? Os vídeos ficarão assim Na base dos 30 minutos para cima Batendo uma hora de duração Eu preciso que você divulgue o nosso canal Divulgue Simplesmente divulgue Passa para frente essa ideia Se você estiver na sala de aula Divulgue para todos os seus colegas Na faculdade Pessoal que está fazendo concurso Enem E etc Vai passando Eu preciso divulgar o canal para crescer Pode querer Se você puder contribuir com o canal Porque eu arco com todas as Despesas do canal Eu não tenho patrocinador Se você quiser contribuir Eu vou te explicar como você faz Você vai chegar aqui nesse endereço Onde eu disponibilizo todo o material Para você baixar Para você exercitar Tá? Aqui embaixo Você Aqui ó Nós estamos com a frequência de 9.807 pessoas Isso aqui é fantástico Eu tenho a lista dos aprovados Se você conseguiu aprovação em alguma coisa Né? Em algum concurso Até mesmo vestibular Manda para mim sua foto Manda aqui para mim sua mensagem Vou botar aqui Pode ser? E aqui ó Eu tenho a ajuda Quer ajudar? Dois contos Olha só que fodido Dois reais Com um canal de 20 mil pessoas Se algumas 20, 30 pessoas Resolverem me ajudar Eu consigo manter a internet Eu consigo manter um monte de coisa Pode crer? Então é isso meu irmão Já falamos sobre a redação Se você quiser fazer um curso de redação legal Você pode me chamar Tem aqui a nossa correção de redação aqui Para ele deixar entrar Né? Agora há pouco mesmo Eu já vendi mais algumas Eu tenho que corrigir e reenviá-las E é isso aí O canal foi feito para ajudar as pessoas Que não tem condição de pagar um curso particular Se você puder ajudar Bem Se não puder Ótimo Fantástico Fica com Deus Um beijo no seu coração E até o próximo vídeo Valeu!